Então, você entrou no Free Fire por influência do Rodrigo, que é o gato. O Rodrigo tava pipocando na internet, bombando na internet. Eu falei, meu, vou fazer o Jacinto Manto jogando Free Fire. Nossa, mano, e viralizou muito, mano. A galera pede até hoje. Meu, nos grupos de família tinham o seu vídeo, velho. Fazendo sim. Fazendo o Jacinto Manto jogando. Mato capeta, vai! Rajada de glória desviando, toma, satanás. Eu era muito louco. Olha o Pedro pirando ali. Eu jogava direto. Eu gosto, só que assim, chegou uma hora que eu não conseguia. Eu não era tão bom no Free Fire. Você era um entertainer. Era só zoeira. Só que pra eu gravar uma partida digna de narração, às vezes eu tinha que jogar cinco horas. Não dava, sou um cara casado, não sou solteiro. Então, eu meio que abortei um pouco o Jacinto Manto, mas já estou voltando de uma forma totalmente diferente. Estratégica. Estratégica. Não sou eu que vou jogar mais, mas eu vou narrar. Top. Vai ter... Vou voltar com a guilda. Eu tenho a guilda que chama dos surgidos. O que é uma guilda? Guilda é um time de Free Fire. Explique pra nós. É um time de Free Fire. É um clã. É um clã. Na minha época a gente falava de clã. É, como se fosse um clã. Porque tinha na Lan House, jogar Counter Strike 1.5. É, a guilda... A guilda é um clã. A guilda é o seu time. Só que, assim, eu vou voltar com a zoeira, porque o que a galera gosta de mim mesmo não é a jogabilidade. É a zoeira. É a zoeira. Então, uma vez, eu acho que o próprio Rodrigo, se eu não me engano, falou. Não sei se foi ele, se foi alguém do meio. Que tem o cara que é pró, que as pessoas assistem ele pra ver ele jogando bem. E tem o cara que é divertido. É o amor. O Rodrigo, ele juntou tudo, né? Ele é um animal jogando, um cavalo jogando Free Fire. E é engraçado. E é engraçado. Então, explodiu tudo. Eu tenho vontade de lançar um canal gamer, mas o nome do canal vai ser ruim. Arroba ruim. Arroba noob. Porque eu vou ser ruim. Muito ruim. Só que eu tiraria a sarra disso, né? Mas é da hora, meu. Eu tenho vontade de jogar com Jacinto Manto aqueles jogos de terror. Outlast. Essas coisas. Tenho vontade de jogar. Tomando susto. Tomando susto com Jacinto Manto. Vini, me ouve agora, nesse momento. Entrega essa profecia da sabedoria. Você quase não me ouviu. Eu coloquei uma sementinha na sua cabeça no negócio do curso. Vai. Ou eu já me colocando no lugar aqui de... Eu tô ficando com medo. Porque o Vini olhou pra mim da última vez e falou E o seu curso? Quando vai sair? Você lembra disso? Eu já falei pra Priscila várias vezes. Ó, você tem que fazer... Você tem que voltar pro canal de Jacinto Manto pra fazer esses bagulho aí, mano. Pra fazer react. Pra fazer você jogando o jogo... Compre um VR, moleque. Meu, mas meu... Compre um VR e faz o Jacinto Manto jogando VR, mano. Eu quero voltar com tudo do Jacinto. Só que eu sou um cara muito intenso, meu. Eu não consigo fazer duas... Eu espero aprender um dia. Mas eu não consigo, tipo... Você já sinto money... E já sinto manto. E já sinto manto ao mesmo tempo. Cara, mas sabe o que você pode fazer? Completando aqui a estratégia do fio. Mano, contata uma galerinha ali pra administrar isso pra você. Você só vai, senta ali, faz o conteúdo, entrega na mão da galera. Se você quiser, eu monto uma divisão na code visual só pra cuidar do seu conteúdo. Ai, olha aí. Eita, prefiou. Eita, revelação aí, hein? Não, e eu preciso, porque a galera pede muito vídeo de zoeira. E eu falo, vou voltar, galera. Vou voltar, galera. Só que aí, pra não falar que eu não tô voltando, eu faço as perguntas e respondo como Jacinto Manto. Sim, sim. Mas não tem roupa, não tem nada. O que é muito bom também. É da hora. Sim, é muito legal. Perco muito seguidor ali. Sim, é muito legal.